E aí galera do canal, beleza? Bom galera, hoje eu vou estar mostrando aqui como vocês vão colocar dinheiro infinito no seu Need for Speed Underground 2 Bom, aqui com o jogo já aberto você vai... você vai abrir seu jogo, vai vir aqui, vai pegar essa primeira informação aqui e você vai ver que ela vai te dar um valor de 25 reais, 25 dólares você vai vir aqui com o programa Cheating Guinea vai abrir aqui, nesse computadorzinho vai clicar nele, vai selecionar o ícone do Need for Speed Underground vai abrir e vai botar aqui em valor 25 que é o valor de dinheiro que você tem no jogo você vai apertar aqui, First Scan vai abrir e vai carregar um monte você vai voltar aqui no jogo vamos voltar no jogo assim que voltar, ó você vai e vai pegar outro logo aqui no início do jogo mesmo você vai pegar outro daquele... daquele pontinho que te dá uma quantidade de dinheiro você vai estar pegando aqui, ó logo aqui no início do jogo mesmo, ó aí você vai ver que foi pra 50 o valor que temos você vai voltar no seu Cheating Guinea e vai colocar aqui 50 e vai apertar em Next Scan aí vai selecionar só um valor você vai clicar nele, clicar nessa setinha vermelha apertar pra baixo clicar aqui, dar dois cliques e mudar o valor você pode botar qualquer valor que você quiser eu vou botar 1 milhão 100 mil, 10 mil, 100 mil, 100 mil, 1 milhão 1 milhão já é um valor razoável e você aperta OK e volta no seu Need for Speed espera voltar e tá aqui, ó 1 milhão no seu banco você pode fazer isso a qualquer momento eu creio que 1 milhão já é necessário pra você comprar tudo que tenha no jogo se você quiser você pode colocar mais, entendeu? e daí pra frente você vai vai jogando se quiser continuar pegando dinheiro mas aí você já vai ter dinheiro pra pra todos os seus jogos todos os seus carros e modificações entendeu? então o vídeo é esse aí, galera se você gostou, deixa o like compartilha com os amigos e se inscreve no canal que eu vou estar começando uma série de Need for Speed Underground 2 e outros jogos também focados em corridas e tal valeu, galera fui!